Deixa eu fazer uma perguntinha pra vocês, gente. Se tá sofrendo com queda de cabelo, seu cabelo não cresce de jeito nenhum. Eu já passei por isso e a solução que eu encontrei foi a RepRé. Essa vitamina cabelar é maravilhosa, são mais de 18 vitaminas aqui dentro desse pote. E tem sinistre, gente. Ou seja, a gente consegue ver resultado mais rápido que outras vitaminas que tem no mercado. Eu utilizo há quase 3 anos e eu posso indicar pra vocês de olhos fechados. É RepRé pra solucionar os problemas que você tem com o seu cabelo e pra ajudar com o crescimento, tá bom? Galera, eu vivo recebendo elogios do meu cabelo. Falando o quanto ele tá brilhoso, forte, saudável e o quanto tá crescendo, né? Olha só. O meu loiro já nem tem mais aqui, ó. O segredo é RepRé. Uma cápsula por dia e você vê resultado super rápido. Porque tem silício inteligente que ajuda 4 vezes mais que outras vitaminas que tem no mercado. Galera, passando aqui pra falar um negócio super sério com vocês. Então prestem atenção. Tem pessoas falsificando o RepRé. Então toma cuidado. Eles tão falsificando e vendendo por um valor muito abaixo do normal. E não tem como uma vitamina tão boa quanto o RepRé vender por um valor quase de graça. Tá? Então fiquem atentos porque acaba que não tem as mesmas propriedades que o RepRé original. Por isso que eu indico pra vocês. Se vocês quiserem comprar, entra no link oficial do site, do Instagram deles ou no site do MuitoRepRé. Tomo há quase 3 anos e é a vitamina do meu coração. Corre no site que tá cheio de promoção. Clique aqui e vai lá.